Quando você decide ter uma vida pública ou produzir conteúdo para a internet ou qualquer outro meio que seja, que seja público, ou seja, que pessoas que você não conhece pessoalmente vão interagir com isso, você tem que estar disposto a receber todo tipo de retorno, né? Seja positivo ou negativo, seja boas opiniões ou más opiniões. E você tem que estar bem claro de quem pode falar alguma coisa na sua vida, a opinião de quem você pode ouvir e, graças a Deus, as pessoas que têm respondido tanto nos comentários quanto na fanpage são pessoas muito positivas e têm me ajudado muito. O contato com vocês tem gerado muito mais coisas em mim do que... Eu sou muito mais abençoado com esse trabalho do que vocês mesmos são. Então, muito obrigado a todos. Não conheço todos, não tenho como abraçar todos pessoalmente, mas eu faria isso se pudesse. Então, muito obrigado a todos que acompanham esse trabalho. E pensando nisso, em todo esse tempo de labor aqui no YouTube e na internet, eu lembro do pequeno jardim que eu tenho na minha casa. Eu tenho um espacinho pequeno de grama e de verde lá e eu plantei algumas coisas nesse jardim. São temperos e vocês devem notar que eu gosto muito de comer e, portanto, eu gosto muito de cozinhar. Então, eu tenho alguns temperos lá, cebolinha, salsinha, três tipos de manjericão, tomate, enfim. E, cara, como dá trabalho ter um jardim? Você já teve algum jardim? Você já teve alguma planta? Cara, a planta é muito sensível, né? Ela reage muito... De maneira muito drástica a qualquer coisa que você faz. Se você trata com um pouquinho de carinho, ela reage bastante, frutifica. E se você trata com descaso, ela vai reagir na mesma medida. As pessoas também são assim. Elas podem reagir de maneira muito intensa ao que você faz. E, assim, um pouco de cuidado, um pouco de atenção gera um retorno e que as pessoas se sentem abençoadas por esse pouco de cuidado. Ou pode acontecer o contrário, de você fazer um trabalho muito extenso, se preocupar muito e não ver um retorno grande daquilo que você está fazendo. Não tem como você ter um jardim saudável, sadio, limpo e que produza se você não sujar as suas mãos. Se você quer ter um jardim, você precisa aprender a sujar as suas mãos. Então, se você quer ter uma igreja, um ministério, um trabalho consistente, você precisa se envolver com ele. E se envolver exige que você carregue ele em você e você imprima um pouco de você nesse trabalho. Não tem como você cuidar bem de alguma coisa sem você colocar a sua mão ali e sem a sua mão sair suja daqui. E chega um momento que você não consegue determinar aonde que acaba você como pessoa e onde começa o ministro e você não separa mais as identidades. O pastor e o pai e o ministro e o evangelista se tornam todos a mesma pessoa. O seu trabalho de pregação é um reflexo do que você está vivendo e o que você está vivendo se apoia no que você fala e essas duas coisas se misturam de maneira que não dá para separar. E não tem nada de anormal nisso. Pelo contrário, isso é o mais normal que existe. É você se envolver e se misturar com a obra de forma que a pessoa e a obra sejam indistintas. A verdade é que a gente se acostumou a enxergar o evangelho e a vida de igreja como uma parte da nossa vida. Como se fosse uma das facetas que a gente tem. Quando, na verdade, não foi esse em momento algum o plano de Deus. Deus nos fez cristãos. Nós nos tornamos. Nós somos filhos de Deus. Isso quer dizer que não existe algum momento que você possa tirar a sua roupa de crente e se vestir de outra coisa. Ou então, não, agora eu vou tirar férias, vou relaxar, vou lá, tiro a minha roupa de crente, a minha vida cristã é pendurada num cabide e eu saio de férias e só quando eu voltar. Se você está conseguindo separar, se você está conseguindo dividir os momentos da sua vida, é porque a sua conversão foi superficial. A sua maneira de se relacionar com Deus ainda está superficial. Você não tem permitido que Ele transforme você nem que Ele seja parte da sua vida. e você está vivendo uma religião, cara. Você consegue... Se você consegue sair de Cristo, se você consegue deixar Cristo guardado dentro do seu armário, se você consegue deixar Cristo guardado na sua estante, você não é cristão, você é um religioso. Você não conhece a Deus. Porque toda vez que você se relaciona com Deus, Ele passa a interferir tal ponto na sua vida que você e Ele, e a sua palavra e a Dele, e a sua vida e a Dele, tendem a se tornar indissociáveis. Você não consegue separar mais. Então é isso que eu entendo por cultivar um trabalho. Então é muito parecido com um jardim. A sua mão vai sair sempre suja. O bom jardineiro não está limpo. Ele está sempre sujo, ele está sempre queimado de sol, ele está sempre com aquelas roupas e cheirando planta. Por quê? Porque é a vida dele. Ele se mistura com aquilo. Então é isso. Estamos de volta na nossa quinta temporada. E vocês devem ter notado no começo, teve uma vinheta, porque ela foi um trabalho que o Flávio Ribeiro fez para mim, que é um animador fantástico, que eu conheci através do vlog. O cara faz... Cara, as animações dele são lindas, tanto as tradicionais quanto as 3D. Então fica o meu agradecimento sincero a ele. E eu descobri como é que eu vou ser quando eu ficar careca, porque aparece assim, uma parte de mim é careca, que ficou bem destacada ali. Muito obrigado, Flávio, por essa sacanagem que você fez comigo. Além disso, a fanpage está bem movimentada, tem bastante gente acessando, e eu estou procurando produzir conteúdos com a ajuda do Paulo, que é um amigo que sempre me ajudou à distância, mas agora mudou para perto de mim. Está aqui atrás da câmera hoje. Obrigado, Paulinho. Deus é muito bom comigo, porque ele tem me cercado de pessoas maravilhosas. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você quer continuar recebendo os conteúdos da fanpage ou do canal, lembre-se de se inscrever aqui embaixo. Tem o se inscrever que fica aqui, ou aqui. Também você pode curtir esse vídeo para estimular a gente a produzir mais, que sempre é muito bom ver que as pessoas estão gostando. Você também pode deixar o seu comentário aqui embaixo com sugestões, críticas, enfim. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por ter assistido. E tchau. E tchau. Obrigado.